Galera, em 28 de dezembro de 2023, está previsto para chegar aos cinemas brasileiros o filme A Maldição de Queen Mary, uma produção de terror inspirada em um navio britânico da vida real que foi transformada em hotel. Galera, no longa que conta com os mesmos produtores de A Mulher de Preto, uma família vive uma série de acontecimentos de teor macabro após decidir se hospedar no estabelecimento. O Queen Mary velejou pela primeira vez em 1936, há 87 anos. Enorme para os parâmetros da época, a embarcação apresenta 310 metros de comprimento. Ela foi feita com capacidade para transportar 3.200 pessoas, somando passageiros e tripulação. Três anos mais tarde, porém, o contexto geopolítico havia sido modificado pela Segunda Guerra Mundial, de forma que o governo da Inglaterra solicitou um navio para ser usado nos esforços militares. O navio passou então por uma verdadeira transformação. Seus móveis de luxo e o carpete foram removidos, e ele foi repintado na cor azul a cinzentos. Junto da mudança de aparência, o Queen Mary ganhou um novo nome, Great Ghost, ou fantasma cinzento. Segundo relembrado pelo portal BBC Travel, a velocidade com que a embarcação conseguia se mover forneceu uma vantagem de relevância contra as tropas alemãs. Em geral, carregava cerca de 15 mil soldados ingleses a cada viagem. Já após a finalização do conflito, o Queen Mary pôde retornar à sua função original, voltando a ser uma embarcação destinada ao transporte de civis. Cruzou os mares até 1967, quando foi aposentada de vez, longe de ser abandonada. No entanto, o navio acabou se transformando em uma atração turística flutuante, funcionando como hotel e museu. Foi aportado definitivamente na cidade de Long Beach, localizada no estado norte-americano da Califórnia, nos Estados Unidos. Seu interior vale destacar também que foi mantido para refletir a década de 30, em homenagem à época de sua inauguração, que cria uma interessante experiência de turismo histórico. Os cômodos restaurados incluem salões de baile, utilizados pelos passageiros de primeira classe, cabines e áreas de alimentação. A diferença é que hoje, quem quer passar algumas noites no Queen Mary, também tem acesso a televisões de tela plana em seus quartos, de forma que os confortos da modernidade coexistem com a mobília e tapeçarias de aparência retrô. Galera, outra peculiaridade do hotel flutuante são seus tours. Um deles é baseado nos eventos históricos pelos quais a embarcação passou. É possível contemplar até fatos do passado, como joias e pratarias, e também ouvir as histórias de veteranos de guerra levados para suas batalhas a bordo do navio. Existe outro tour. No entanto, é que de carácter sobrenatural, ainda de acordo com a BBC Travel, ele é focado nos relatos fantasmagóricos de quem já viajou dentro da embarcação do século XX. Existem narrativas a respeito de choro de criança, batidas inexplicáveis e aparições de espíritos com roupas de época pelos corredores antigos. Uma das origens por trás do medo, aliás, ocorreu durante a Segunda Guerra, mas não foi uma batalha, e sim um acidente. Na ocasião, o Queen Mary se chocou contra Curucó, um navio aliado, e que infelizmente rachou o casco deste segundo, e resultou na morte de 239 indivíduos. O homem acrescentou ainda que o objetivo dos funcionários do hotel não era provocar ou refutar as histórias do navio, mas simplesmente passá-las para a frente. Muitas pessoas dizem que somos assombrados, considerando que o navio tem 75 anos, e que qualquer prédio tem um ou dois andares assustadores, afirmou Will Kane, um dos guias da exibição, em uma entrevista de 2011 à BBC. Se ficar aqui, vai acabar a presa. Tenho que sair do navio! Ah! Mamãe! Se você curtiu esse vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal. Não esquece de ir assistir o filme sobre este navio, tá? O Queen Mary, que o filme, novamente galera, o filme, ele vai chegar no Brasil no dia 28 de dezembro. Então, vamos lá assistir esse filme, galera, pra você que curte terror aí, e ele é baseado em fatos reais, em nomezinho que faz uma galerazinha aí ter mais medo ainda. Então, galera, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha aqui esse vídeo pra aquele seu amigo que vai assistir o filme junto com você, que vai pagar o ingresso pra você. E se ele te mandar o print dizendo que se inscreveu no canal, ativou o sininho, deixou o like e comentou aqui, cara, que vídeo massa, ele vai pagar o ingresso pra tu. Manda o print pra mim lá no direct do Instagram. Minhas redes sociais estão aqui na descrição, é nóis e até o próximo vídeo.